Você portar drogas para o seu uso pessoal, isso pode ser considerado crime ou não? Pois é, essa polêmica toda vai ser avaliada hoje à tarde por ministros do Supremo Tribunal Federal. Nas ruas, a discussão divide opiniões. Entre votação hoje no Supremo Tribunal Federal em Brasília, a liberação do uso de drogas. A ideia da justiça é diferenciar quem é usuário de quem é traficante. Eu acho isso muito complexo, porque existe o usuário, porque existe o traficante. Se ele tem uso próprio, o mínimo que ele quer arregar, eu acho que não pode ser crime. Segundo pesquisas realizadas por organizações não governamentais que defendem os direitos humanos, em nenhum país onde o porte é liberado, houve aumento do consumo. A decisão seria um passo importante também para dependentes químicos. que precisam de tratamento de saúde, eliminando a imagem de que o usuário é um traficante. Ambos têm que ser punidos. Tem que ser punido todo mundo que mexe com droga, que vende e que trafica também. Olha, e nós estamos recebendo aqui o delegado titular da delegacia, que cuida exatamente dessa questão de narcóticos, de drogas, que é o delegado Alessio Moreira. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Antes da gente fazer a primeira pergunta, eu quero registrar aqui, porque o número de participações é muito grande. Contra e a favor. Olha só, por exemplo, a pessoa não se identificou, mas não acha crime usar maconha e cocaína. Essa é a opinião. Sendo crime ou não, quem usa não vai deixar de usar se for crime. Tem outra participação da Jordana Alves. É a favor, luta em prol da causa da descriminalização do uso pessoal da questão das drogas. O Rafael, senador Caneiro, é a favor para o uso pessoal. Agora tem gente aqui batendo duro. Em vez de liberar as drogas, os políticos têm que ser igual ao presidente da Indonésia. Você sabe o que aconteceu lá. O Claudemir de Jaraguatsky, caso as drogas sejam liberadas, será mais um incentivo para os jovens. Ele é totalmente contra essa liberação. E outra participação aqui diz o seguinte, se liberar o consumo de drogas, também vai ter que liberar a venda. E aí que os traficantes vão nadar de braçada. Delegado, o senhor é contra ou a favor? Sou contra a descriminalização da droga. Por quê? Veja bem, Júlio Alves. A questão da droga, o debate tem que ser amplo. Não basta nós focarmos só em polícia. Ele envolve saúde, envolve educação, envolve família. Mas nesse caso específico, o STF está analisando uma ação onde a Defensoria Pública de São Paulo diz que o uso pessoal atinge apenas aquela pessoa. Por isso, o Estado não poderia criminalizar. Só que essa discussão é antiga, doutrinariamente. Ela chegou no STF agora e vai ter uma repercussão para todo o país. Mas ela é uma discussão doutrinária antiga. E nós vemos que a gente percebe no dia a dia que não é assim. É, muitos entendem que a vida privada não deve ser invadida pelo Estado. Sim, se fosse só a questão pessoal. Só que o uso, o usuário da droga, ele não está atingindo só a saúde dele. Ele está atingindo toda a sociedade. Nós temos lá na delegacia, doutrinariamente, reclamações de usuários que estão fazendo uso em determinado local. A Cracolândia é um local que a gente mostra. Por exemplo, se liberar o uso para efeito pessoal, o pessoal carregar ali uma maconha no bolso, cocaína, o que pode acontecer? Contra ele, nada. Ele vai continuar usando. Como é que pode ficar a situação do tráfico? Não há, vai aumentar, com certeza. O senhor acha que isso vai incentivar? Já tem a Jordana Alves aqui, que acha que é uma forma de enfrentar o narcotráfico. Já a Eva Fátima é a favor da descriminalização do uso de drogas, porque é o único jeito de acabar com o tráfico do Colina Azul em Aparecida de Goiânia. Já o contrário. É um pensamento que a gente não concorda, porque o traficante, ele não vai deixar de vender a droga. Ele vai vender e vai estar liberado para o consumo em qualquer local. Eu digo sempre o seguinte, pergunte para a família de quem tem um usuário, se o fato de ter um usuário dentro do seio familiar atinge só o usuário, ou se vai atingir todo o seio familiar. Olha, muita gente... Pronto, ali para mim já é uma questão. Muita gente está ligando aqui, a gente vai lendo, a Jaqueline Daya está dizendo o seguinte, é contra o uso de drogas, porque a sociedade fica correndo muito risco. Já chega de tanta coisa ruim nesse país. O Mário Lúcio diz que o Brasil está afundando, tem que acabar com o traficante. E também a Zusa Martins, a respeito da liberação, pede que esses homens que vão se reunir hoje lá no Supremo, se for liberado essa questão do uso da droga para o lado pessoal, que libera também a questão das armas, porque a situação vai ficar complicada. Agora o senhor não entende também o usuário como uma pessoa doente? Com certeza, nós temos as situações em que o usuário precisa do tratamento, por isso mesmo ainda diz que não é só a polícia enfrentar o problema da droga, é um problema de saúde pública. Ele teria que ter o amparo do Estado para se tratar, aquele que quiser. Em 2006 nós tivemos a regulamentação, essa nova lei, onde ela deixou de aplicar a pena privativa de liberdade, ou seja, o usuário passou a não ser preso. Ele era conduzido à delegacia, é feito um procedimento e depois ele tem que comparecer perante juízo. E com esse julgamento pode acabar inclusive esse procedimento. Ele vai estar usando, a polícia vai ser chamada e não vai poder fazer simplesmente nada. A senhora do senador Canedo é contra, tem mais participações também, Elias Alves Rodrigues, morador do Goiânia 2, completamente contra. Nós conversamos com o delegado titular da DENARC, Alessio Moreira, a quem a gente agradece a participação. Uma boa tarde. Nós que agradecemos, a DENARC é a polícia civil, está à disposição de toda a população.